Noite com dois jogos pela quinta rodada da Série B. Em Campinas, o Guarani venceu o Criciúma com um gol de Bruno Nazário, segunda vitória do time do Guarani na Série B. Já o Criciúma segue no Z4, sem pontuar. No Paraná, o Coritiba recebeu o Brasil de Pelotas. Depois da cobrança curta de escanteio, Ian Sassi chutou forte para marcar. A vitória coloca o Coritiba no G4.